Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava, Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, Até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, Os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, Porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, Até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu se fará convosco. Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão, Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, Além do Jordão. Se cada um não pudesse fale, Está tão pensado. Se cada um não pudesse de se estávamos por, Ao canal este Royano. Soutitulado por Jumanon,